Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos filhos de Santa Maria Madalena, hoje eu venho aqui falar um pouco da minha história vocacional, como me senti chamado para ser padre. Fui um jovem comum, que tinha sonhos, um desses sonhos era constituir o patrimônio, casar, namorava naturalmente, como jovens, todos jovens, e sempre ativo à igreja. Meus pais sempre me incentivaram, meus irmãos, sempre de igreja, grupo jovem, catequese. E ali fui bebendo desta fonte da fé, e ali me via um jovem comum, sonhava, como todos os jovens, constituir família, e quem dava assistência. A minha comunidade, era uma pequena comunidade urbana, eram os padres redentoristas, aqueles padres já cansados, já de idade, que serviam, chegavam lá, celebravam rapidamente, e saiam. Não dava tempo para a gente, para conversar com os jovens, de nos aprofundar mais, de falar um pouco da vocação. Não, eram aqueles padres que, por ter muitas outras capelas, comunidades, não tinham tanto tempo para estar inseridos no meio da juventude, que tinha bastante jovem. E aí, aconteceu, quando tinha, nos meus 19 anos para 20 anos, foi ordenado um padre jovem, diocesano, que assumiu o seminário, chamado Padre Gilson Mota. E ali, ele pediu, o bispo, uma comunidade para lhe dar assistência, os finais de semana, já que o seminário, os finais de semana, não tinha tanto trabalho, porque os seminaristas iam para as pastorais. E o bispo designou ele para a Penha. E quando ele chegou na Penha, um padre jovem, cheio de gás, cheio da vontade de Deus, pregava com uma autoridade. Era um padre bem, assim, bravo, que colocava a ordem nas coisas, e não gostava de muita bagunça. Então, isso começou a me despertar. Coisa que eu não tinha me despertado com os outros padres, que eram de idade. Ele determinava a mim, se ele se envolvia no meio da gente, e ele começava a falar, né? Ser padre bom, como vocês perdem tempo? Como vocês não sabem aproveitar a juventude? Vocês precisam ir conhecer, dar a oportunidade a Deus. Permita fazer uma experiência com Deus no seminário. Deixa Deus te surpreender, e vocês vão ver que vale a pena. Eu não estou perdendo a minha juventude, eu ganhei a minha juventude, e começou a falar de uma tal forma, com uma tal ênfase, que me começou a mexer com o meu coração. E a ponto que aqueles padres, quando começavam a celebrar, começavam a me encantar com a pregação dele, com a missa dele, do zelo que ele tem até hoje, pela eucaristia, enfim. Eu comecei a me sentir tão tocado, que eu procurei uma vez e falei, padre, e eu não sei o que está acontecendo comigo. Só sei que o senhor, ao subir ao presbitério, o senhor me encanta, né? Com o zelo, com as coisas de Deus, ao falar de Deus, né? Parece que o senhor está falando na minha alma, para a minha alma, né? E ele deu aquela risada e falou, é um grande sinal. Deus quer te surpreender. Deixa de surpreender, ser surpreendido por Deus. Vá fazer um encontro, vá fazer uma experiência no seminário, não é para ser padre, mas para se descobrir se é isso mesmo que Deus quer de você. Faça os encontros vocacionais. E me enviou fazendo encontros vocacionais. Comecei a fazer os encontros vocacionais escondidos da minha namorada. E nisso, nós já tínhamos já planos, sonhando já para noivar-nos, né? E Deus começou falando muito mais forte nos encontros vocacionais. E no final do encontro, eu fui selecionado, né? Que passa uma peneira, eram vários jovens, né? E foram selecionados 15 jovens. Dentro desses 15, eu estava no meio. Recebi a carta, levei até o padre, o padre Gilson. Apresentei a ele, deu risada. E aí, está preparado? Ele me perguntou. Eu disse, não, estou com muito medo, né? Primeiro, eu não sei se é isso mesmo, padre. Segundo, a minha realidade é bem complicada, porque sou pobre, não tenho condições nenhuma, né? Terceiro, eu tenho que enfrentar a Simone, que era a minha ex-namorada, né? E tenho que ser sincero com ela. E assim eu fiz, procurei, conversei. No início, não quis falar para aquilo, porque eu estava terminando, estava pedindo um tempo para pensar melhor o que eu estava sentindo. Que eu não estava correspondendo no namoro, não estava sendo ainda, ainda não estava preparado para essa vocação de ser moivo. Ela disse, não, seja sincero para mim, Edson. O que está acontecendo? Se está gostando de alguém, se estiver gostando de alguma menina, eu vou lutar. Ou seja, não, não é por isso, não. Eu fui sincero com ela. Eu estou fazendo encontros vocacionais. E fiz, esse ano todo, escondido, no silêncio, né? Para ver se o que Deus quer de mim, eu estou sentindo a vontade, o desejo de entrar no seminário para ver o que Ele quer de mim. Como Ele vai me surpreender lá dentro. Ela começou chorando, ela me abraçou e ela falou uma frase muito interessante. Não tem como lutar com aquele que é o amor. Ele é o amor por excelência. Se é por Ele, eu abro mão. Eu deixo. Ficarei esperando. Se não for de Deus, você voltando, a gente reata ao nosso namoro e seguimos em frente. Assim eu fiz, fui para o seminário. Fisquei seis anos. Fiz o seminário menor, três anos. Depois eu fui fazer a filosofia no Rio de Janeiro. Meus pais ficaram no início. Não. Com medo. Filho, nós não temos como sustentar você. Nós somos pobres. Como nós vamos manter você no seminário, na sua faculdade? Nós não temos condições. Aí eu, o Padre Gil, se interviou. O Padre Gil foi comigo, conversar com meus pais. E o Padre Gil falou uma frase que até hoje eu nunca esqueci. Ele virou para o meu pai e falou, olha, vocês não faltarão nada para vocês. Quando Deus chama um servo, tira da sua casa e para a sua missão, assumir uma missão, ele mesmo assume a casa. Ele mesmo para a presença, a presença viva aqui e não deixará faltar nada para vocês. E eu, como Padre, também irei ajudá-lo. Vocês, aquilo que for necessário. E assim foi. Foi para mim um alívio, porque sabendo que tinha um Padre, que iria dar também apoio à minha família, porque eu sustentava, ajudar a sustentar a casa. Enfim, assim foi minha história. No seminário, aqui cheguei Padre. Os desafios, nos tempos de hoje, como Padre, é colocar Deus no centro novamente. Infelizmente, infelizmente, o homem tirou Deus do centro e se projetou no centro, onde muitos jovens não conseguem mais ver Jesus, não conseguem experimentar Jesus, não conseguem fazer uma experiência, um encontro verdadeiro com Deus. porque as coisas começaram a projetar-se no lugar de Deus. E os ser humanos hoje procuram a Deus nas coisas coisificadas, infelizmente. E aqui está sendo um grande desafio, desafio, mostrar que Deus deve ser o centro da nossa vida, que tem que reger o nosso viver. Para ser feliz, primeiro, eu tenho que ter um encontro pessoal com Jesus. Para ser um homem sucedido, realizado financeiramente, pessoalmente, espiritualmente, eu tenho que colocar Deus no centro da minha vida. E esta, para mim, está sendo a maior dificuldade, né? Porque hoje em dia, a geração que nós criamos, temos, é uma geração fraca. Não sabe receber o não. Não sabe ser corrigido. Não sabe aceitar a exortação, porque logo se sente magoado. E começa a facilidade de, também, não deu certo aqui, eu vou para ali, né? Começa a buscar refúgio em outras coisas e não em Deus. Então, é o desafio. Hoje, é colocar Deus no centro, na vida, novamente, do ser humano. E, quanto a isso, trabalharmos muito a fé. Um homem sem fé é um homem morto. É um cidadão morto na sociedade. É um ser humano que não nutre nada de bom. Eu digo, sempre, para a minha comunidade, qual a diferença? Um homem vivo para um homem morto? Aí, gente, a diferença única que tem é o fôlego. O ar que respiramos tira o ar, o homem morre. Não tem mais vida. Assim vive hoje a geração, essa nova geração. O mundo está tirando o fôlego. Está matando. Muitos. Muitos vivem perambulando sem o fôlego da vida. Sem alegria, sem o gosto da oração. Sem a vontade de estar na presença de Deus. A dificuldade é uma presa tão grande para estar na presença de Deus. Se coletar diante de Deus. Se lançar no braço de Deus. Então, é esse o desafio. Deus abençoe a todos. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.